Então pessoal, normalmente você pendura o vestido longo assim, né, pela alcinha, mas é muito difícil, muito raro quem tem esse espaço todo aqui de cabideiro. Normalmente o cabideiro ele é bem curtinho, no máximo um casaco. Então eu vou te ensinar como pendurar um vestido super longo no cabideiro curto. Você vai pegar o teu vestido, pendura pela alcinha, vira a parte da frente pra baixo, porque a nossa parte da frente tem que ficar visível, pega a tua saia, dobra ela no meio, aí aqui você vai regular, você vai pegar essa pontinha do cabide até o máximo que você tem de cabideiro e você vai dobrar o teu vestido assim. E se tua saia for muito larga, você dá uma dobradinha nas pontas, ajeita direitinho pra que ele não amasse. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a saia e passar aqui pelo cabide e dobrar novamente. Ajeita nessa parte. Você tá vendo que a alcinha, ela vai continuar pendurada, só que a saia vai ficar nessa base do cabide. Então ela não vai amassar. Se precisar puxar mais, é só pegar a pontinha, puxar e você encurta ainda mais esse vestido. Tá vendo como diminuiu? A gente diminuiu ainda menos que a metade. Você vai virar ele e você vai pendurar sempre com a frente aparecendo, pra que você sempre saiba como é o seu vestido na hora de usar. E dessa forma você pendura. Curtiu esse vídeo? Então enche joinha aqui pra mim, deixa aquele comentário joinha também, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar sempre por dentro das novidades de vídeo por aqui. Agora veja como ele fica pendurado. Tchau.